Boa noite, pastor Edmilson. Boa noite, queridos. Pastor Edmilson, de qual igreja que o irmão é? Sou pastor da PIB de Peruíbe, São Paulo. Pastor, qual é a avaliação que o irmão está fazendo aqui da Assembleia da Comissão Batista de São Paulo aqui em Jundia? Graças a Deus a nossa Assembleia está sendo muito boa, boa participação do povo batista e sobretudo as mensagens bíblicas que nós pudemos ouvir, tanto do pastor Kim quanto do pastor Carlos César Péfi Novaes, foram ótimas mensagens, muito bom, comunhão do povo, celebração, graças a Deus por tudo. E o irmão está na diretoria da sessão da ordem? Segundo secretário, fui eleito. E agora você teve uma reunião brava aí, que me expulsaram lá da reunião. O que vocês têm de novidades? Não, não foi mesmo. Vocês já estão trabalhando agora, desde o primeiro dia? Tem muito trabalho pela frente, os desafios são grandes. Manda um abraço aí para o povo batista desse Brasil. Deus abençoe o nosso povo batista do Estado de São Paulo e do nosso querido Brasil. Amém, pastor.